Boa tarde a todas as companheiras e companheiros que estão aqui no ato e todos aqueles que passam aqui na Avenida Paulista. Nós estamos aqui para expressar o apoio da classe trabalhadora brasileira a esse levante extraordinário, extraordinário que os camponeses, que os topos originários e que a classe trabalhadora peruana está realizando nesse momento. Um levante que está tomando o futuro do seu país em suas próprias mãos. E é um exemplo para a gente seguir em toda a América Latina. Porque em toda a América Latina os povos querem mudança. Eles votam num governo progressista atrás do outro. O problema é que cada um desses governos abandonaram a perspectiva do socialismo. O problema é que cada um desses governos fazem alianças com os capitalistas nacionais e internacionais. E esse é o caso do Peru. O povo foi lá, elegeu Pedro Castilho. E o Castilho ficou um ano, não tomou uma medida contra os mineradores internacionais. E aí no final ainda deu uma de Bolsonaro, tem todo um alto golpe. Ao invés de caminhar em direção ao socialismo, o que Pedro Castilho fez é a mesma coisa que o Boris faz no Chile. É a mesma coisa que o Lula faz aqui no Brasil. É a mesma coisa que o Petro faz na Colômbia. São governos que, ao invés de caminhar junto com a classe trabalhadora, junto com os camponeses, em direção a uma ruptura com o capitalismo, uma ruptura com o imperialismo, em direção a construir uma democracia socialista. Socialista? Eles se aliam aos capitalistas. Então, e aí pior. Pira e mexe ainda jogam a força do Estado contra a classe trabalhadora, como o Boris fez. Uma das suas primeiras medidas foi declarar Estado de emergência contra o povo Mapuche no sul do Chile. É uma vergonha. E o Lula está pisando na bola total com a questão do Peru. Quando a Dina Boloarte falou, eu assumo o lugar do Pedro Castilho, a posição do Lula foi, beleza, deu ok. Não era nem presidente, mas já deu o seu apoio antecipado. E agora está garantindo a exportação de armamento para reprimir o povo peruano. É um absurdo. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que levantar essa questão em todo o país para uma ruptura. O Lula não pode fazer isso. O povo brasileiro, a classe trabalhadora, não aceita o que está ocorrendo no Peru. O papel da classe trabalhadora brasileira é construir uma aliança com aqueles que no Peru estão lutando para fazer a mudança com suas próprias mãos. Esse é o nosso papel. E aqui, deixo aqui a solidariedade da CSP com luta central, sindical e popular, com a classe trabalhadora, os camponeses, os povos originários do Peru. E tenho certeza que a manutenção dessa mobilização, a greve geral de hoje é um passo muito importante. Vai chegar lá, vai botar para fora a dinaboluarte, vai fechar esse congresso, vai conseguir a constituinte. Mas precisamos de uma constituinte para nacionalizar o minério e caminhar em direção ao socialismo. Ao governo da classe trabalhadora dos camponeses, para garantir que toda a riqueza do Peru vá parar para beneficiar a classe trabalhadora dos camponeses, os povos originários peruanos. Viva a luta dos povos peruanos! Viva! Viva! Viva Dinaboluarte! Viva! Viva Congresso! Viva! Viva Congresso! Elecciones ya! Viva! Viva! Viva!